E aí galera, beleza? Aqui quem eu falo com vocês é o Canônico e hoje eu estou trazendo para vocês o jogo do Shins of Fury. Então já sabe a regrinha, já senta o dedo no like, se inscreve se não é inscrito para não perder nada. Tamo junto e bora lá! Shins of Fury, vou aqui para o New Gamezera, né? Com certeza. Vou meter no normal. É o 28, faz? É isso? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Olha a referência de Duke Nuke aqui. Caramba, brabo. Deixa eu ver se tinha coisa ali, né? Ei, escuta agora. Vish, virou purê. Focus. Tá, no começo aqui a gente sai no soco então, não temos arma. Tá, no começo aqui a gente sai no soco então, não temos arma. Ah, dá para bater com os dois, ó. Ah, aí sim. Tem coisa aqui? Ah, tô meio dando na Spike. É isso mesmo. Que porra? Ah, equipe, peraí. Corta. E aí, ó. Ah. Vamos lá. Espera aí Caramba O que é? Opa Espera aí E aí O que é isso? E o bagulho infinito? Vai acabar Você vai ficar matando o infinito Legal que foi uma animação meio de cartoon, não, de gibi, né? Eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para fazer corpos É bem escondido ali, né? Ó, claro Eu não estou aqui para jogar bem, eu estou aqui para pagar Dá para comprar arma ainda, porque parece que a outra era 500, né? Ah, aquilo ali é minha bala Ah, vamos ver agora Ô moleque Ah Ah Eu não faço merceos, apenas homem. Não atira, você ativa aquele modo, é só com a pistola, ah é. Fiquei triste agora. Fiquei triste. Fiquei triste. Fiquei triste. Fiquei triste. E aí E aí e eu tomo uma hélice na boca aqui E aí 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 Esse é esse aqui, mas eu acho que ele não está perdendo Muito ofista esse tesourinho aqui, né? Ei, escutem-se agora! O corpo não começa até que o grande homem cria! Tá bom? E aí que eu tenho que pegar outra arma aqui e acabando a munição também E aí 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 Hummm Ah, deixa eu ver. Como é que eu jogo? Oxi, volta o dedo do começo. Ah, volta o dedo do começo. Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui então. O vídeo vai ficar muito grande. Mas esse é o Chase of Fear. Bem da hora a gameplay dele. Referência Duke Nuke, referência a vários jogos aí de FPS. Tamo junto, se gostou deixa o like. E é isso aí, galera. Fui!